E vai ser enterrado amanhã no cemitério São João Batista o corpo de uma mulher de 40 anos que morreu em um grave acidente envolvendo um ônibus e uma moto em Rio Preto. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o motorista vinha pela avenida Potirendaba e a motociclista pela avenida Arthur Nonato. Quando o motorista da circular Santa Luzia se aproximou do semáforo, ele disse que ficou verde, então ele nem parou e seguiu pela avenida. No momento então que quando ele passou pela avenida Arthur Nonato, acabou atropelando a motociclista Simone Perpétua Messias de 40 anos. O SAMU e o corpo de bombeiros chegaram a ser acionados. Eles prestaram os primeiros socorros, mas infelizmente Simone acabou morrendo no local. Agora a polícia deve investigar as causas do acidente.